Olá amigos do canal Lolita Garces, hoje eu estou trazendo para vocês a biografia de uma das modelos mais lindas desse país, que já não está mais entre nós, a Adriana de Oliveira, que morreu muito jovem com apenas 20 anos de idade, antes porém vou pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, dê seu like, compartilhem, comentem, não vai custar nada para vocês e vocês vão estar nos ajudando para que o nosso canal cresça, então vamos lá? Adriana de Oliveira, ela nasceu em Santo André no dia 11 de agosto de 1969, ela faleceu em ouro fino no dia 27 de janeiro de 1990, ela foi uma modelo brasileira que se tornou conhecida ao vencer a etapa mundial do concurso Supermodel of the War em 1989 e se tornar uma das modelos de maior sucesso no Brasil do fim da década de 80. Sensação de capas e editoriais das mais conhecidas revistas da época como Nova, Maniquim, Moda Brasil e Cláudia. Ela chegou a figurar na lista das 10 mulheres mais lindas do planeta em 1989, após a sua classificação na final mundial do Supermodel of the War em Nova York, nos Estados Unidos. Adriana morreu após ingerir junto com seus amigos um coquetel de drogas, álcool e tranquilizantes em um sítio no interior de Minas Gerais, num dos casos de maior repercussão mediática já ocorridos no Brasil, envolvendo o uso de drogas. Apesar da comoção em torno do caso, ninguém foi responsabilizado ou condenado, pois segundo a justiça não houve vontade dos três envolvidos em perpetrar a morte da modelo. Adriana era filha de uma dona de casa, Amélia Chiarato, e do metalúrgico aposentado da Mercedes Benz, Nelson de Oliveira, família de classe média paulista. Adriana nasceu e cresceu numa travessa da Vila Pires em Santo André, cidade industrial do Grande ABC, junto com o único irmão Ivan Oliveira, dois anos mais velho que ela. Tida como meiga e muito estudiosa por quem a conhecia durante sua infância e adolescência, teve algumas comodidades, como praticar natação e ter aulas particulares de piano por cinco anos. Caseira, costumava ajudar a mãe nas tarefas domésticas e era fã das bandas Irã e Legião Urbana, bem como do cantor Cazuza. Adriana também gostava de praticar esportes como bodyboarding e full contact, este último aconselhada pelo namorado Ciro Marques, a quem conheceu nos tempos de escola. Antes de ela se tornar modelo conhecida, ela formou-se como técnica em processamento de dados na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, na vizinha cidade de São Bernardo do Campo, em 1987. Em 1985, aos 15 anos, Adriana foi sorteada em uma festa de bairro e recebeu como prêmio um curso de manequim. Embora não se empolgasse tanto por essa carreira, incentivada pelo irmão, ela procura uma agência de modelo um ano depois e faz suas primeiras fotos um pouco pretenciosas. A partir daí, Adriana começou a ser chamada para fazer pequenos desfiles e catálogos de moda, incluindo uma campanha de Natal para as lojas Mesbla e a capa da revista Carícia, até então seus maiores trabalhos. Aos 18 anos e com perfil de modelo fotográfico e de passarela, em virtude de ter o corpo e o rosto indistintamente fotogênicos, a Cinderela de Santo André, como viria a ser conhecida, é convidada a fazer parte do casting da agência de modelos class em São Paulo, uma das mais renomadas de então no Brasil, filiada a Ford Models americana. Em pouco tempo, ela já tem uma média de 25 contratos por mês, tornando-se a modelo mais requisitada da agência. O sucesso repentino logo a levaria a passar uma temporada no Japão. Sua carreira se consolida de fato em junho de 1989, ao derrotar 7 mil outras concorrentes e vencer em primeiro lugar a etapa brasileira do concurso Supermodel of the War. Em agosto do mesmo ano, disputa a final mundial em Los Angeles e fica entre as dez finalistas. Após a vitória, os convites para participar de desfiles, ensaios fotográficos e comerciais Palmolive, Bob's, Paul, Mappen, Bis, Divina Decadência e, entre outros, multiplicam-se. Adriana passa também a figurar nas páginas das revistas mais festejadas da época, como Nova, Máxima, Moda Brasil, Maniquim, Cláudia e Faça Fácil. Sobre o sucesso meteórico da carreira de modelo, a revista Manchete chegou a publicar em 1990, dizendo, linda, extraordinariamente linda, mas ainda em estado bruto. Foi assim que Adriana de Oliveira, então, com apenas 18 anos, chegou a agência Clás, com um book embaixo do braço, o logotipo de toda modelo, roupas desgrenhadas, gírias tipicamente surfistas e pequenos trabalhos publicados na mídia até então. Mas os agentes da Clás viram na moça de Santo André um enorme potencial e resolveram investir nela. Um ano mais tarde, Adriana já era a modelo mais requisitada da agência, afiliada a Ford Models Americana. Após vencer o disputado concurso de supermodel on the war, em 1989, a modelo estava pronta para se firmar como o rosto dos anos 90. No final de 1989, com apenas dois anos de trabalho, e já elevada a categoria de top model, ela é incluída em uma lista das dez modelos de maior sucesso no planeta daquele ano. Semanas antes de falecer, em janeiro de 1990, a modelo tinha viagem marcada para Alemanha e posou para quatro revistas internacionais, duas americanas e duas canadenses. Parte das fotos foi feita pela prestigiada fotógrafa de moda norte-americana Carol Weinberg. Mesmo antes de sua carreira de modelo deslanchar, ainda no fim da adolescente, ela conheceu Ciro Roberto de Azevedo Marques, na época estudante do terceiro ano de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, com quem começou a namorar, hoje advogado já formado de São Bernardo do Campo. Com ele, Adriana fazia planos futuros de casar e ir morar no litoral paulista, após o fim da carreira de modelo. Ciro era amigo de Dagoberto da Costa, que namorava também modelo Cláudia Bassaneto, que conheceu Adriana enquanto trabalhavam no Japão. Ambos os casais costumavam sair juntos em virtude das afinidades que compartilhavam. Na noite de sexta-feira, no dia 26 de janeiro de 1990, após saírem da festa de casamento do irmão de Ciro, os quatro decidiram, improvisadamente, viajar para o sítio Vale à Vista, a 40 quilômetros de ouro fino, no interior de Minas Gerais. Os três então embarcaram no gulho branco de Adriana e partiram, chegando lá de madrugada. No sábado de 27 de janeiro pela manhã, segundo os laudos, Adriana bebeu álcool e usou droga junto com os amigos. Já por volta das 15 horas, ela se sentiu mal, enquanto admirava a paisagem no pátio com um binóculo. Caiu no chão e começou a se contorcer e a gritar em convulsões. Nenhum de seus amigos conseguiu segurá-la em virtude da agitação e, com medo de levá-la ao hospital devido ao estado em que se encontravam, tentaram reanimá-la ali mesmo, com respiração boca a boca e jatos de água fria no rosto. Ao perceber que a modelo não melhorava, após duas horas de tentativas de salvamento, com a ajuda de um vizinho que, avisado pelo filho, veio socorrê-la, o grupo resolveu finalmente levá-la às pressas ao hospital. Com o rosto pálido e as pupilas dilatadas às extremidades roxas pela falta de oxigenação, a modelo já cruzou morta a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Fino, em virtude de uma parada cardiorrespiratória. Meia hora após a morte cerebral ser constatada, a polícia chegou ao local para providenciar a remoção de seu corpo para Pouso Alegre, onde passaria por exames cadavéricos. Na matéria Pó, Fumo e Bola, de 14 de fevereiro de 1990, a Veja publicou, até o momento em que pôs os pés no sítio Vale à Vista, Adriana dava a impressão de ser uma dessas pessoas abençoadas para quem nada dá errado na vida. As colegas lembram dela como uma profissional disciplinada, cumpridora de seus horários e tão bem-humorada que chegava a parecer um pouco ingênua em determinadas ocasiões. É certo, no entanto, que nem tudo corria bem na vida daquela filha de operários que se tornaram um sucesso milionário. O coquetel de drogas encontrados no organismo de Adriana é uma mistura explosiva que funciona no cérebro de forma tal que uma substância aumenta o poder da outra até um nível insuportável. Pode matar uma pessoa porque as células cerebrais são inundadas de substâncias tóxicas e de outras reguladoras produzidas pelo próprio organismo que passam a dar ordens desreguladas ao corpo. Dias depois, o laudo que continha os exames das vísceras da modelo detectou uma combinação fatal de várias substâncias como cocaína, maconha, álcool e tranquilizante diazepam. O diazepam é comumente encontrado em pílulas de emagrecimento. Segundo o laudo, a modelo havia ingerido uma quantidade seis vezes maior do que aquela considerada letal para o ser humano. Seu namorado e o casal acompanhante foram, na épocas, acusados de omissão de socorro e tentativa de ocultar a verdadeira causa da morte. No sítio foram encontrados um espelho quebrado usado para cheirar cocaína e tubos para aspiração desse pó, embora desde o primeiro momento o namorado e o casal de amigos da Top Model tenham garantido que ela não havia ingerido cocaína. Constatou-se, no entanto, que antes da polícia chegar ao local havia sido feita uma limpeza na casa por parte de uma tia de Dagoberto da Costa. Dias depois, o delegado de Pouso Alegre, Carlos Augusto Camargo da Silva, encarregado do caso, viajou para São Paulo com um mandado de prisão preventiva para Ciro, Cláudia e Dagoberto. Nessa ocasião, os três haviam desaparecido, tornando-se foragidos da justiça. O processo jurídico da morte da modelo se arrastou até novembro de 1992 e a decisão tomada por três desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte foi de impronunciamento, o que significou que eles não teriam levados a júri, aliás, que eles não seriam levados a júris por homicídio em virtude de falta de provas concretas das responsabilidades, apesar de terem assumido o risco de morte da modelo por não a terem levado imediatamente ao hospital. Os advogados de defesa dos réus alegaram que a fatalidade poderia ter ocorrido com qualquer um deles, tese que não foi aceita pelos advogados da família da modelo. Ninguém foi responsabilizado ou condenado, pois, segundo a justiça, não houve vontade dos três em perpetrar a morte da modelo. A morte trágica de Adriana de Oliveira, de apenas 20 anos e no auge de sua carreira, atraiu grande atenção da mídia, que não cessou de divulgar matéria sobre o caso da modelo durante os dois primeiros anos até a decisão do inquérito sobre o ocorrido, divulgado em novembro de 1992. As matérias continham títulos como mistério na morte da top model, a morte da modelo ou porque uma vida tão cordeirosa acaba em overdose de drogas. Na revista Veja, de 2 de dezembro de 1992, após ser divulgada a decisão sobre o julgamento do caso, saiu uma matéria sem culpados, na qual se lia. Poucas vezes o perigo que se oculta por trás do barato das drogas ficou tão evidente no país como no dia 27 de janeiro de 1990, quando a modelo paulista Adriana de Oliveira ingeriu um coquetel de álcool, cocaína, maconha e tranquilizantes em seu passeio ao sítio Vale à Vista, em Ouro Fino, sul de Minas Gerais. Com apenas 20 anos e uma carreira promissora escrita num lindo rosto iluminado por olhos azuis, Adriana teve convulsões durante 40 minutos e sofreu uma parada cardíaca. Ainda hoje no Brasil, passada mais de duas décadas, a modelo figura em qualquer lista de famosos que partiram em virtude do uso de entorpecentes. É isso aí pessoal, infelizmente, mas um caso de drogas serve até como um lembrete, uma homenagem a ela e também um lembrete a todos os jovens que se conscientizem antes de usar essas substâncias, ok? Por hoje é só, eu agradeço a todos que se inscreverem no canal e dê seu like, compartilhe e comentem e desde já meu grande abraço a todos e até a próxima.